Fala rapaziada, mais um vídeo se iniciando no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um passo a passo completo pra você fazer um degradê simples aí, uma técnica bem rápida e fácil pra você que é barbeiro iniciante aí pegar firmeza na hora de usar a máquina de corte, você não vai precisar de máquina de acabamento então fica despreocupado aí se você tiver com apenas uma máquina de corte hoje você vai aprender comigo aí essa técnica simples e rápida pra você tá aplicando aí no seu dia a dia olha só como ficou o resultado desse degradê então vai acompanhando aí que no vídeo de hoje tá cheio de conteúdo, bora lá então rapaziada, no primeiro passo aqui pra gente fazer o degradê simples como o cabelo dele tá bem grande, a gente vai limpar o excesso aqui na lateral, beleza? esse degradê aqui ele é bem bacana pra o barbeiro que tá iniciando agora pra você pegar firmeza na hora de usar a máquina e as movimentações pra você fazer o feed já que a gente não usa nem máquina de acabamento e também não usa navalha então ele é um disfarce mais fácil pra o barbeiro que tá começando agora até pra você que já tem mais tempo na área da barbeiro e ainda assim você não consegue deixar o degradê limpo ele é bom pra você tá praticando também, beleza? a gente vai começar com o pente número 2 aqui e a gente vai usar o 2 baixo e vamos tirar essa parte aqui da aresta pra gente deixar o fade mais limpo, tá bom? aqui a gente pode passar em movimentação reta, beleza? essa parte da aresta aqui como o cabelo dele tá muito grande a gente tem que ter cuidado porque eu não posso passar a máquina desse jeito jogando pra dentro tipo assim, eu não posso fazer assim eu tenho que fazer uma movimentação reta como se eu tivesse uma imagem aqui vamos dar exemplo, o pente aqui tá vendo? essa parte aqui do cabelo aqui, se eu fizesse pra dentro eu ia tirar toda essa parte então eu faço com uma movimentação reta pra gente não tirar demais dessa parte da aresta beleza? eu passo eu vou com a movimentação reta e faço uma leve movimentação em si aqui assim, ó bem de leve mesmo na parte de cima, beleza? olha aí eu vou fazer somente nesse lado mas a mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro fechou? aqui é só pra gente ganhar tempo no vídeo pra você conseguir aprender de uma forma mais rápida e você já colocar em prática aí na sua barbearia, beleza? olha aí, se penteia na penteada dessa parte da aresta aqui, ó como o cabelo ele tá alto, eu posso dar uma levantada na alavanca jogar pra dois altas e eu já passo aqui nessa parte da aresta também beleza? tem atenção a gente deixar já limpo em cabelo crespo a gente também pode passar assim, desse jeito aqui, ó o cabelo liso já não precisa fazer isso porque como o cabelo é retificado então, assim que você passa a máquina aqui, ele já fica certinho e faz isso geralmente no cabelo crespo beleza? e também tem que ter cuidado aqui na hora que usar essa técnica pra você não acabar tirando demais beleza? aqui ainda eu tô usando o pente de dois alto com a alavanca pra baixo olha aí, já tô fazendo um disfarcezinho aqui pra mim ganhar tempo na parte das arestas fechou? essa aqui já é uma técnica pra o cara que já tem mais tempo também pra conseguir ser mais rápido aí na produção beleza? tirar aqui também dessa parte pode baixar a orelha deixa bem limpinho aqui pra gente ter uma visão na hora de fazer as marcações olha aí, pra gente deixar bem limpinho eu já vou passar o espanador aqui, ó e vou deixar bem limpa essa parte da área aqui pra gente ter uma visão melhor daquilo que a gente tá fazendo beleza? é interessante você já trabalhar com a área limpa justamente por causa disso pra você ver aonde que você vai passar a máquina pra você não acabar subindo demais nesse disfarce aqui a gente vai deixar com dois dedos de máquina número zero então a gente vai fazer tipo aqui um mid fade a gente não vai subir tanto o disfarce então a marcação da manhã vai ficar aqui mais ou menos na recessão baixa pra recessão média que é essa entrada aqui essa parte aqui daquilo se chama recessão baixa, média e aqui a recessão alta a recessão alta então quando a gente faz um mid fade a recessão fica pegando da a marcação da 1 fica pegando entre a recessão da baixa com a recessão média beleza? parece ser um nome complicado mas é fácil de fazer e pra chegar o pente 1 na recessão baixa a zero alta a zero baixa na verdade ela tem que ficar mais ou menos um dedo e meio abaixo de onde é que vai chegar a minha recessão baixa praticamente ela fica pegando a pontinha aqui da sobrancelha então a gente pode ligar esse pontinho aqui da sobrancelha eu deixo aqui na máquina zero e eu já vou passar aqui que vai dar mais ou menos um dedo e meio a dois dedos de marcação beleza? se ligou? e a gente faz uma leve curva aqui por trás da orelha abaixo a orelha do cliente e a gente faz uma leve curva aqui essa marcação a gente não vai subir tanto com a zero tá bom? e já aqui na parte do fundo a gente tem o septal que é esse ursozinho aqui que a gente tem atrás geralmente no disfarce médio a marcação da um fica pareado com o septal aqui e a marcação da zero a gente deixa dois dedos abaixo dois a três dedos abaixo beleza? vamos fazer uma movimentação reta aqui também uma marcação reta a maioria dos iniciantes tem dificuldade em fazer isso e acaba deixando fazendo a marcação assim e acaba ficando uma marcação em V a gente só faz um degradê em V quando o cliente pede, rapaziada se o cliente não pedir você sempre vai fazer essa marcação aqui no fundo aqui reta beleza? o disfarce vai ficar mais bonito fechou? e a gente vai limpar bastante essa parte aqui com a zero já que a gente não vai usar a máquina de acabamento aqui é o degradê que a gente vai fazer com apenas uma máquina mesmo somente a máquina de corte tá bom? esse tipo de degradê que é bom também para o cara que está iniciando e só tem somente uma máquina olha só se você chegou até aqui e ainda não deixou o like no vídeo esse conteúdo aqui eu não estou cobrando nada para estar trazendo para vocês é um conteúdo de qualidade que com certeza se você aplicar você tem resultado então o máximo que você pode estar fazendo para ajudar a gente contribuindo aí no nosso canal é você deixar o seu curtiu deixa aquele legalzinho assim para o YouTube recomendar para muito mais pessoas que estão necessitando desse conteúdo e às vezes você pode estar conhecendo um brother que está começando na área da barberia e está sem dinheiro para investir em um curso compartilha esse vídeo para ele para ele conhecer o canal aqui tem vários vídeos para ensinar ele a sair do zero até o mais avançado na área da barberia beleza? olha aí deixei essa marcação bem limpinha é interessante você deixar essa marcação aqui certa porque é ela que vai definir todas as outras marcações na hora do disfarce na hora que a gente for subir aí o nosso feed beleza? fiz a marcação da zero vamos pegar o pente número 1 o pente número 1 vamos deixar no 1 baixo e a gente vai subir aqui com apenas um dedo de marcação beleza? a gente vai subir com o dedo de marcação aqui usando o pente número 1 e você vai ver que a 1 vai chegar aqui próximo a recessão baixa beleza? olha aí rapaziada aqui agora a gente tem três marcações que é a marcação da zero da 1 e a marcação da 2 essa marcação da 2 aqui vocês veem que fica um pouco maior fica mais ou menos com dois dedos de marcação isso porque a gente vai fazer a transição aqui do lado escuro para o lado mais acinzentado então aqui a gente vai usar um outro pente aqui e a gente já vai voltar aqui agora tirando essas marcações então você já nota aí que é bem simples você vai fazer somente a marcação da zero da 1 e a 2 que a gente já tinha passado aqui na hora que estava limpando a parte da lateral do cabelo do cliente beleza? agora que a gente já fez as marcações a marcação está bem limpinha é hora da gente começar a tirar essas marcações aí rapaziada agora a gente vai pegar esse pente aqui especial que é o pente 1,5 esse pente geralmente vem nas máquinas de corte e a gente vai suavizar essa marcação aqui entre a 2 e a 1 beleza? a gente vai fazer movimentações retas aqui mesmo eu vou fazer de uma forma mais rápida aqui para a gente adiantar no vídeo mas se não tiver essa velocidade não tiver essa agilidade você pode fazer no seu tempo se a gente vai começando agora beleza? depois você vai treinando técnicas para você ficar mais rápido na hora do disfarce o interessante é você passar a máquina e já vir com a escova porque o cabelo ele enrola na parte de cima então você passa se não você vai se não passar a escova você vai ficar passando a máquina achando que tem lugar para cortar sendo que você já curtiu beleza? para a gente ver sempre a área bem limpa olha aí dessa suavizada o que é que eu vou fazer? vou botar agora para o pente número 1 teve pessoas aí que criticou esse pente 1 aqui no meu canal esse pente 1 é um pente que vem na máquina ele é bem fininho então ele é parecido com o pente meio que vem nas máquinas eu creio que o pente meio ele raspa um pouquinho mais porque eu tenho outro pente meio aqui eu já testei ele raspa um pouquinho mais só que esse geralmente ele raspa um pouco mais do que as outras tradicionais beleza? então ele é mais preciso mas a mesma coisa que eu faço com esse pente eu faço com outro só que esse aqui é mais preciso do que os outros pentes das máquinas beleza? por isso que ele é mais fininho assim aí o que eu vou fazer? pego o pente número 1 deixo a alavanca para baixo pente 1 alto e vou usar mais a lateral da máquina ó e aqui a minha mão deixo mais leve e eu vou passando mais a lateral dela fazendo movimentações retas beleza? penteia e passa e a gente vai suavizando essa marcação a única coisa que eu não posso fazer é invadir demais a área superior tipo que eu sei que aqui está na na 2 e na 1 e meio aí eu passo a 1 alta a mais aqui nessa parte da aresta aqui o degradê vai ficar muito para cima aí vai perder todo o meu trabalho e eu vou acabar subindo todos os disfaces então para não ficar com esse quebra-cabeça você faz desse jeito presta bastante atenção na hora que você for fazer esse disface praticamente a minha marcação da 1 já está chegando aqui na minha recessão média que é onde vai ficar o mid fade depois eu desço diretamente para a 1 e vou fazendo em cima dessa marcação aqui beleza? olha aí eu vou suavizando até tirar toda essa marcação isso aqui é como se fosse uma borracha tirando a marcação de um lápis é bem simples mesmo a gente fazer praticamente a marcação já sumiu você usando esse passo a passo é certo que você consegue olha só se você chegou até aqui nesse vídeo e você está curtindo a forma que eu estou ensinando para você você está gostando da minha da forma da minha didática que eu estou ensinando para você quero falar para você que aqui no youtube é só um pedacinho do que você pode estar aprendendo comigo aqui eu ensino um vídeo somente de um lado só é uma dica rápida de 15, 20 minutos e se você consegue aprender com a dica de 15, 20 minutos essa é a prova que você consegue aprender online beleza? e eu vou deixar aqui abaixo o primeiro link da descrição o link do barbeiro descomplicado online que é meu curso online completo para você se desenvolver na área da barbearia então clica no primeiro link da descrição que lá tem um vídeo que eu vou te explicar tudo como é que funciona beleza? olha aí suavizei essa marcação o que é que eu vou fazer? tirei o pente e vou botar aqui agora para a minha zero alta e vou tirar essa marcação aqui da zero para para um beleza? zero alta e vou fazendo texturização aqui dando pequenos toques passa a máquina e vem penteando beleza? isso aí a gente vai fazendo em todo disfarce quando vai chegando na zero a gente tem que tomar mais cuidado para a gente não fazer uma marcação bem forte olha aí estou suavizando essa marcação aqui com a zero alta o que é que eu vou fazer agora? eu vou descer para uma intermediária que é o meio termo entre a zero e a zero alta como aqui está na zero eu tenho que ter mais cuidado então eu vou descendo degrau por degrau a intermediária eu vou dando pequenos toques usando a lateral da máquina beleza? em cima dessa marcação aqui dá um até a gente suavizar ela já está saindo já está vendo? bem simples agora não confunda simples com fácil tá bom? simples é a forma que é a técnica fácil vai ficar depois que você começar a praticar ela de início vai ser difícil mas depois que você praticar vai acabando e ficando fácil beleza? mas a princípio não é fácil não tá bom? suavizei e desço diretamente para zero e aqui agora eu vou dando os pequenos toques aqui e aqui nessa parte eu posso usar a lâmina inteira porque está na zero aqui embaixo e aqui eu vou dando usando a lateral beleza? olha aí tirei a marcação como não tem máquina de acabamento a gente só vai usar somente a máquina de corte mesmo agora se eu quisesse passar a máquina de acabamento aqui para rascar um pouquinho mais eu passaria mas como a intenção do vídeo de hoje é ensinar para você o vídeo de um degradê simples com apenas uma máquina então a gente não vai usar máquina de acabamento nesse corte tá bom? olha aí vou dando aqueles outros toques aí o que acontece logo depois a gente vai fazer esse acabamento do pé do cabelo para depois a gente ver onde que estão os outros erros só que antes disso eu faço uma técnica aqui chamada pente corrido que a gente usa o pente e vai passando a tesoura assim ó nessa parte das arestas para a gente dar uma suavizada já que o cabelo dele está grande na parte de cima beleza? dentro do Barberês Complicado Online tem um módulo completo sobre corte com tesoura então se você quer aprender corte com tesoura de um jeito simples corre lá no link do Barberês Complicado Online e garante a tua inscrição beleza? a gente vai dando aquela suavizada bacana e o que eu vou fazer eu vou fazer logo a marcação aí do pé do cabelo dessa parte da lateral eu faço a marcação com a máquina de acabamento mas já que eu vou fazer diferente hoje já que a gente não usa a máquina de acabamento eu já vou fazer diretamente com a navalha para você que não tem uma máquina de acabamento beleza? geralmente rapaziada eu uso primeiro a máquina de acabamento para fazer essa marcação só que como a intenção hoje é só um corte com a máquina de corte só a gente vai fazer diretamente com a navalha fechou? passo o cheiro aqui vou fazer somente esse lado aqui também nessa parte e aqui como ainda está um pouquinho alto a gente faz o pezinho aqui também que é um degradê mais que não está tão raspado assim pego esse papel higiênico e coloco aqui para limpar a navalha e aqui a gente vai dar essa alinhada aqui eu vou pentear essa partezinha aqui da franja do cabelo dele olha só o cabelo dele tem uma falha aqui então tem que tomar cuidado se você tem dificuldade no pé do cabelo lá no Barbeiros Complicados online também tem um módulo ensinando você pegar a firmeza com a navalha para você que tem medo de usar a navalha com o cliente beleza? olha aí vou dando uns pequenos toques aqui com a navalha como eu já tenho muito tempo que faço isso para mim é muito fácil fazer um pezinho de cabelo mas para o iniciante acaba tendo uma dor de cabeçazinha então lá eu vou te ensinar você pegar a firmeza para usar a navalha e deixar esse pezinho de cabelo aqui na frente bem retificado fechou? você vai deixar o cabelo dos seus clientes tudo na régua não se esquece deixa o like no vídeo isso é muito importante para o crescimento do canal fechou? aqui eu vou fazer a meia lua tem gente que tem dificuldade nessa meia lua eu já vou pegando aqui para a parte de trás depois eu volto a dar uma ajeitada ali na frente aqui também isso aqui é bem simples de fazer mesmo agora que eu alinhei aqui um pouquinho o pé do cabelo eu vejo que tem alguns locais aqui que eu tenho que dar uma ajeitada aí eu volto dando uma ajeitada por isso que é importante você fazer o pé do cabelo e depois que você faz o pé do cabelo você volta ajeitando o disfarce porque aí a sua visão começa a melhorar e você consegue ver erros que você não via antes entendeu? aí você vai deixar o disfarce bem limpinho mesmo sendo o disfarce mais simples é interessante você deixar ele mais limpinho possível fechou? peraí feito isso o que é que eu vou fazer? vou pegar agora minha máquina de corte de novo e eu vou botar agora dando outras ajeitadas aí e a gente vai fugir um pouquinho da regra o que é que acontece? se eu vejo que tem locais que eu tiro somente com a zero eu passo a zero locais que eu tiro com a zero alta eu passo a zero alta e assim sucessivamente onde você vê que tem marcação que é mais alta você vai regulando a altura da máquina beleza? a abertura dessa alavanca aqui da máquina mas é bem simples pra fazer isso aqui olha aí praticamente o disfarce aqui já tá pronto então rapaziada chegamos ao final do vídeo esse que é o resultado do degradê olha só um degradê 100% limpo a gente não usou nenhum tipo de maquiagem nele é pra gente demonstrar pra você aqui como é que é feito no dia a dia mesmo dentro da barbearia beleza? agora é só você colocar em prática que eu tenho certeza que você consegue ter um resultado como esse agora de primeira é difícil como eu falei pra você simples não é fácil fácil vai ficar com o tempo você praticando beleza? esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha curtido se você curtiu não se esquece deixa o like que é importante pro crescimento do canal e não esquece também que aqui abaixo tá o link do Barbeiro Descomplicado online que é o meu curso online pra você aprender comigo de qualquer lugar do mundo beleza? tamo junto e até o próximo vídeo